A tradição da religiosidade popular atribui à lua, ao sol e aos astros influências que podem ser benéficas ou maléficas às pessoas. Existe todo um folclore relacionado à lua, nosso satélite, que domina as noites com as suas fases, criando superstições que já mostramos em alguns vídeos do canal. No passado, as pessoas acreditavam que era preciso pedir a proteção da lua para que os recém-nascidos ficassem imunes a bruxarias. A oração a seguir, exemplo de astrolatria, foi colhida em Mogi das Cruzes, São Paulo, pelo folclorista Oswaldo Elias Sidiê. Ela convoca Nossa Senhora para nos defender de eventuais emanações malignas dos astros. Ó estrela do céu, Virgem Maria Santíssima, que a seus peitos criou o Senhor, extinguiu com amoral à peste que no mundo introduziu o primeiro homem, Pai dos Humanos. Digne-se agora a mesma estrela prender os influxos dos astros que, por suas disposições malignas, ferem o povo com moléstias. Gloriosa estrela do amor, de sublimes louvores digníssima, dos perigos nos defendeu e, contra os enganos do mundo, nos protegei. Medicina cristã, aos sãos conservai, aos enfermos sarai, o que a humana força não pode, nos dê a nossa graça. Amém. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima.